E olha, vamos agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Sergipe está no grupo de Rio Preto com o time da casa, o Botafogo e o Alecrim do Rio Grande do Norte. O Itabaiano vai jogar em Guaratinguetá com o Curitiba, o Boa Vista do Rio e o Mantiqueira de São Paulo. Já o Estanciano fica em Itacaré e joga contra o Juventude, Londrina e Guaratinguetá. A copinha começa no dia 2 de janeiro com 120 equipes.